O que é isso? Terceira posição para o Brasil, um Brasil do Renato Gaúcho. Provodando a seleção italiana 25 a 14. Aí o Renato comemorando e fez o ponto da medalha de bronze. O Vitoriano Rocher, mãos para lá embaixo. Vitoriano, pelo menos o ponto da medalha de bronze. O que é isso?